Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Viver Mais está no ar Mais uma vez gravando aqui na minha casa Mas em breve a gente retorna Lá no Café Santa Clara No Centro Cultural Dragão do Mar E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa A Elaine de Tome Essa psicanalista Nós estamos seguindo aqui todas as regras Já pode até tirar a máscara Já que a gente está aqui a dois metros de distância Elaine, uma alegria ter você aqui No Viver Mais Vamos brindar a vida Um brinde a vida Seja muito bem-vinda E a Elaine de Tome está aqui Para a gente falar de duas questões Muito pertinentes nesse momento De coronavírus De pandemia A questão da insônia E da morte Vamos começar com a insônia Para não assustar as pessoas As pessoas não gostam de falar de morte Elaine Mas é uma realidade A questão da insônia Ela se tornou maior nesse momento? Olá a todos que estão em casa Olá a Ian Muito obrigada pelo convite Sim, certamente aumentou Porque o estado de ansiedade Ele também veio a se instalar mais Na questão do medo Da insegurança Das dificuldades De enfrentar o que realmente mudou na sua rotina Então muitas pessoas estão passando por dificuldades de insônia Como é que a gente administra isso? Existe alguma ferramenta Alguma técnica para amenizar essa insônia Principalmente nesse período? Tem muitas pessoas que nem sabem exatamente o que é a insônia Penso que é aquela dificuldade de pegar no sono E não é Ela se caracteriza por três maneiras Que é a dificuldade de pegar no sono Quando a pessoa acorda no meio da noite E tem uma dificuldade em retornar para o sono E quando ela acorda antes do tempo Antes do horário que ela realmente deveria acordar E existem técnicas de você poder administrar Primeiro é você buscar um relaxamento antes de dormir Tem que ter um ritual Uma higienização emocional naquele momento Preparar o quarto O seu quarto tem que ser sagrado Ele tem que estar... O travesseiro é muito importante Que você consiga ali dentro do seu quarto Ser um local de dormir Não utilizar a cama para leitura Para que você possa ali brincar ou descansar No sentido de você passar a fazer outras atividades lá Se não dormir Se a pessoa tem dificuldade de dormir Ela deve utilizar a cama somente para que ela possa ir dormir Porque ela vai associar na mente dela Que a cama é o local onde ela vai deitar e vai relaxar Aí o que mais? Tendo essa visão de que ali é o lugar só para dormir O que a gente tem que fazer mais para ter uma boa noite de sono? Comer alimentos leves durante a noite Um chazinho Você vai criar rituais E cada pessoa pode criar o seu Essas são algumas indicações E criar um ritual para que você vá administrando ali na sua mente O entendimento dela Que está chegando o momento de você ir se desligando Apagando as luzes Deixando a casa mais escura Evitar o uso do aparelho celular antes de dormir E não está certo Não é dessa maneira Você tem que pegar o celular E você tem que deixar ele longe do seu alcance E umas duas horas antes de você dormir Por quê? Porque aquela luz Ela vai despertar e produzir em você Uma substância no organismo Que vai te deixar em estado de alerta Outra coisa é a televisão Se você tem dificuldade de dormir É proibido televisão dentro do quarto Não é para ter E se você deitou e o sono não veio É bom que você levante Se você percebeu que está um pouco agitado E não conseguiu relaxar Você levanta e vai fazer uma atividade monótona Como a leitura de um livro Ouvir uma música relaxante Algo que vai te cansar e te induzir a uma coisa calma E aí essas atividades monótonas vai te fazer relaxar Relaxar e conseguir dormir Isso A insônia ela atinge muita gente Independente de pandemia Muitas pessoas A Associação Brasileira do Sono Diz que a cada três brasileiros Um tem dificuldade de insônia Então como é que eu caracterizo e sei se eu realmente tenho insônia ou não Se você perceber que durou três semanas E durante essas três semanas você teve pelo menos três vezes Três noites difíceis Com dificuldades Você pode se caracterizar ali com insônia E precisa algumas pessoas de tratamento médico Tem que buscar um acompanhamento médico Algumas pessoas conseguem Com essas induções E aí a pessoa tem que ser uma pessoa muito Que ela consiga ter aquela rotina Ela tem que criar essa rotina E a partir do momento que ela é bem cautelosa E consegue seguir Porque às vezes O que é que acontece Que eu percebo com as pessoas Por ser uma maneira simples Ela não quer fazer Ou acha que o remédio é melhor É mais rápido Se eu digo pra uma pessoa E falo muito isso nas redes sociais Pratique a respiração 4-4-4 Que é inspirar 4 Segura 4 segundos E solta em 4 segundos E outra maneira É você fazer essa respiração Sentindo aqui os batimentos do seu coração 4 Segura 4 E solta 4 Segura aqui Segura aqui Atenção Exercício respiratório Pra você ter uma boa noite de sono Você coloca a mão aqui Sente os batimentos Com a atenção centrada Aí você respira 4 segundos Segura 4 segundos 1, 2, 3, 4 E solta 4 segundos E aí você vai fazendo isso Porque o que é que vai acontecer No seu organismo Ele vai entender que você está tranquilo Que está tudo sob controle E que você precisa se tranquilizar Porque o que é a ansiedade e o sono O que é que eles têm a ver Tem uma relação Eles são amigos Amigas Insônia e ansiedade Amigas de longa data E elas geralmente gostam de andar juntas Então uma coisa puxa a outra O que a gente precisa fazer É desvencilhar essa amizade aí Do sono Com a ansiedade Se você trabalha os gatilhos Que te levam Para a ansiedade Certamente Vai influenciar no seu sono Com toda certeza Outras coisas Que realmente precisa Da ajuda médica São pessoas que tem O ronco Que respira ruim Aí às vezes até A posição que a pessoa dorme Faz com que falte o ar Ela nem percebe E aí ela desperta Porque estava procurando o ar Então a posição que você dorme O travesseiro O lençol Tudo isso influencia O clima Se é muito quente Ou muito frio Se o ventilador atrapalha Sua respiração seca Então isso tudo influencia Ou seja Precisa se fazer um ambiente familiar Ali no seu quarto Está limpinho Organização É tudo na hora de dormir Se você dorme Com tudo organizado No seu quarto Bonitinho Limpinho O seu cérebro Ele vai entender Que aquilo ali Ele pode relaxar mais Naquele local Então é super importante Esses toques E não subestime Coisas simples Como essas Podem te levar A ter noites maravilhosas De sono Que tipo de problemas Podem ser acarretados Diante de uma noite Mal dormida Digamos assim Falta de produtividade Durante o dia A gente passa o dia morto Mal humorado Mal humorado Você está ali chateado Tudo é um motivo Para você começar a produzir Ali o cortisol Que é o hormônio Que te traz Aquele humor chato Que você se incomoda Com tudo O barulho incomoda A luz incomoda Mais do que O normal E você começa A perceber isso No resultado Da sua vida Nos relacionamentos No trabalho E aí Traz Seras consequências Que muitas vezes A pessoa pensa Que é o normal dela Que é o normal Exatamente Ela começa a achar Que é a personalidade Que ela é daquela forma E não é O viver mais volta já Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Existe um café especial Que nasceu para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui Iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo Na sua casa Chegou Reserva da Família Santa Clara A diferença é clara Viver Mais está de volta E aqui hoje recebendo A Elayne de Tome Vamos lá Seguindo as recomendações De combate ao coronavírus Nós estamos falando aqui Com a Elayne Sobre a questão da insônia A insônia Ela acomete pessoas De todas as idades Elayne Crianças Idosas Porque diz que os idosos Dormem menos Tem fundamento isso? Tem fundamento Porque À medida que A gente vai envelhecendo O nosso corpo Vai deixando de produzir Algumas substâncias Necessárias Para o nosso bem-estar Então Acomete sim Todas as idades Depende do ambiente familiar Do que aconteceu Durante o dia Se a família É muito agitada Se a família Tem discussões Frequentes Isso atrapalha Tudo leva para o sono Às vezes a pessoa A pessoa acha que não Que eu consigo resolver Os meus problemas Mas você acaba levando Se você tem Algumas coisas Para resolver Durante o dia Façam as fases Sempre digo Casais Não durmam Obrigado Tem que fazer as fases Antes de ir para a cama Porque isso vai Influenciar no sono E evitar Você falou aí Do soninho De dormir em pé De dormir no meio do dia Evite dormir Durante o dia Nem aquele soninho Depois do almoço Que é recomendado Não pode Para o idoso Não Para algumas pessoas É super produtivo Dormir 20 minutinhos Vai retomar Ai como é bom Retoma todas as energias Mas para quem tem insônia Ali vai levar Para a dificuldade Então assim Você certamente Não tem dificuldade De dormir Por isso que o sono É bom Então não é para todo mundo Que aquele soninho É bom Para outras pessoas Tira o sono Da noite Tem outras ferramentas Que podem ajudar Idosos Crianças Já que a insônia Acomete pessoas De todas as idades Tem sim Fazer algum movimento físico Dependendo das limitações Que a pessoa tem Se você tem possibilidade De fazer atividade física Que com mais intensidade Faça Porque você também Vai produzir Neurohormônios Vai começar A influenciar Na tua noite de sono E vai te dar Um bem estar Crianças Quando elas Correm Brincam Elas dormem Que é uma beleza Nossa E diz capota E só acorda No outro dia Super bem A criança que dorme bem Ela acorda Bem-humorada Ela acorda carinhosa Agora quando ela não dorme bem Ela acorda também Mal-humorada Os idosos Podem fazer alongamentos Aquilo que eles podem fazer Dentro da possibilidade Mas o nosso corpo Ele foi feito Para se movimentar Então faz parte Também do Boa noite de sono Outra coisa E é legal É falar dos Óleos essenciais De lavanda Que traz Pra pessoa Sensação de tranquilidade Porque eles são puros E se a pessoa Faz esse óleo Pra passar no corpo É pra cheirar Ah, pra cheirar A pessoa coloca uma gotinha Esfrega um pouquinho Na mão E ela cheira E ali vai ativar No cérebro dela Um relaxamento E serve inclusive Pra ansiedade Então cheiros É muito influenciadores Tem pessoas que Não se dão bem Com cheiros de perfume Isso aí Não é o perfume Que faz a pessoa dormir Mas a essência Daquele perfume Ou do óleo essencial Que não é perfume Mas é terapêutico Com provado Dá uma tranquilidade Dá uma tranquilidade No ambiente Nosso cérebro Ele também se alimenta Como? Com aquilo que eu ouço Com aquilo que eu vejo E com o que eu converso Então tudo eu posso levar Para a minha noite de sono E pro meu dia a dia Idosos muitas vezes Eles nem saem de casa Estão ali na tv Assistindo Programas pesados Ou filmes Que não fazem bem Muito bem Eu realmente recomendo Que você selecione Se você consegue Não consegue ter uma vida Equilibrada nesse sentido Selecione o que você vai ver É o seu alimento da mente Então evita Ver noticiários em exagero Você vê desgraças Coisas violentas Filmes de terror Por quê? Porque a gente vai levar Para o nosso O cérebro capta Tudo isso Tudo isso A questão da alimentação Eu entrevistei a Elaine Para a rádio FM Assembleia E ela disse que tem Uma dica que serve para ela Para ter uma boa noite de sono Antes de dormir Você costuma comer o que Elaine? Eu como ovos Um chá, né? Um chá Um chá Então assim O ovo ele cai super bem Dá aquele conforto no estômago Eu me sinto bem Me sinto saciada E aí tomo uma xicrazinha de chá De camomila Que tem as substâncias também Que vai fazer com que eu relaxe E para mim funciona o quê? Ele quentinho Aquele morninho gostoso E me dá um bem-estar enorme Então muitas pessoas utilizam isso Inclusive foi recomendado Pelo meu nutricionista E eu recomendo isso Para as pessoas também Então cada um pode buscar A sua forma De ter uma noite de sono Porque como você disse Quem dorme bem A vida flui com mais facilidade Com certeza Você vai encontrar a sua maneira E você vai criar essa rotina Não adianta você Eu uso hoje Mas amanhã eu não faço Depois eu uso Depois eu não faço Faz disso uma rotina E você vai perceber Que a higienização mental Ela vai te ajudar A ter até sucesso na sua vida E tem a questão do tempo de sono Porque a recomendação São oito horas Mas tem gente que dorme Metade disso E se sente bem Também isso Não é uma regra geral Não podemos generalizar Em relação ao tempo Isso A gente não pode generalizar Tem pessoas que com menos Horas Menos horas de sono Ela consegue se saciar E tem outras pessoas Que tem uma necessidade maior Já foi comprovado Que isso Oito horas Não é um padrão É você O seu organismo É quem vai Ditar isso Então está aí as dicas Para termos uma boa noite De sono Independente de pandemia E no próximo bloco Eu quero abordar com você A questão Da morte Das perdas Nesse momento de pandemia Combinado? Combinado Viver mais volta já Apoio cultural Existe um café especial Que nasceu para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui Ele ia provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo Na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Viver mais está de volta Hoje recebendo Gravando Você já percebeu Aqui na minha casa Em breve a gente retorna Lá para o café Santa Clara E aqui recebendo a Elaine A gente já falou Da questão da insônia Vamos falar agora Da questão da morte Das perdas A Elaine é vice-presidente Do Instituto Revoar Que está fazendo um trabalho De acolhimento A essas pessoas A morte em qualquer aspecto Ela causa um impacto Muito forte Nós não estamos Nem sempre preparados Para isso Nesse momento de pandemia A morte está tendo Um olhar diferenciado Não é Elaine Como é que você poderia pontuar isso A morte Ela sempre foi um tabu No Brasil E em outros países Também Poucos são os países Que conseguem realmente Falar da morte Com mais tranquilidade Com mais facilidade A gente nunca está preparado Para perder alguém E principalmente Nesse momento De pandemia Onde as cerimônias Elas não estão acontecendo Você não pode se despedir Daquele ente querido E esse é o maior É o maior agravante Nesse momento Porque não há espaço Para você conseguir Ali iniciar o seu luto De uma forma Que seja algo mais Que te traga mais O ritual em si Que nós estamos adaptados Não tem esse ritual Aí como é que a gente Deve se comportar Diante disso Diante dessa situação É você começar A buscar grupos De amparo Para que você possa Começar a trabalhar A sua dor Lá no grupo memorial Que é onde a gente Realmente trabalha Com as famílias Enlutadas Nós estamos ligando Para essas famílias Estamos ouvindo O que elas O que elas têm Para dizer A gente criou Um grupo Para que as famílias Virtualmente pudessem Entrar no Whatsapp E temos Uma vez por semana Esse encontro E o que eu falo Para as pessoas Você pode entrar Lá no grupo Não precisa falar Não precisa mostrar Seu rosto Se quiser falar Será bem-vindo Vai ser uma maneira De você conseguir Reorganizar suas emoções A morte Ela desorganiza A vida Ela tira as coisas Do lugar Você se sente Realmente Fragilizado O luto Ele não é uma doença Muitas pessoas Até pensam Eu estou doente Não São sintomas Do próprio luto A imunidade Baixa um pouquinho Você se sente triste Você tem momentos Que você tem pesadelo Que tem a questão Da insônia Tem essas dificuldades Mas ele é um processo Necessário Para que você possa Reorganizar As suas emoções A sua vida E voltar Aí muitas pessoas Perguntam Ela na minha vida Vai ser como era antes Não vai ser Como era antes Mas vai ser diferente Você pode conseguir Chegar a aceitação Eu não gosto De usar a palavra Superação Mas aceitação De que aquilo aconteceu A saudade Ela não vai Deixar de existir Mas a dor Ela pode amenizar Com o tempo E nesse grupo De apoio Que você está dando Qual é a maior Digamos assim O que as pessoas Mais relatam Diante desse quadro De não poder Participar daquele ritual De despedida Com o ente querido O que elas transmitem Qual é o principal Sentimento Elas falam Elas falam muito E aqui Não conseguiu Fazer um velório Um roso Com todas aquelas Despedidas Como a pessoa Merecia Por conta mesmo Da cerimônia ser rápida E não permitir A aproximação Além do mais Que as pessoas Que estão falecendo Por covid-19 Elas ficaram No hospital isolado Então a família Só lembra No dia que foi Para o hospital Ela passou lá 7, 14 20 dias Internada E não teve o contato Então fica muito difícil Para as pessoas Conseguir elaborar Bem as lembranças Naquele momento Que está muito doloroso Porque as famílias Começam a dizer Eu não consigo Pensar naquilo Sem me causar Muita dor Porque eu estava Completamente Sem nenhuma influência Naquele momento Eu não pude acolher Eu não pude abraçar Eu não pude segurar Na mão Naquele momento Como reverter isso Para não deixar Traumas Nessas pessoas Que ficam Que tipo de trabalho O Instituto Revoar Faz Para que a pessoa Encare isso Não com normalidade Mas Para seguir a vida É falando Se você Começa a participar De um grupo Esse foi o nosso intuito Onde tem Outras famílias Falando E verbalizando Ali a sua dor Você começa A perceber Poxa Eu não estou só Outras pessoas Estão passando Pela dor Então O falar Não é que você Vai falar No primeiro dia No segundo Isso é totalmente A vontade Mas tem pessoas Que tem essa necessidade Quando você vai ouvindo O relato De outras famílias Vai percebendo Que Ela Está passando Por algo parecido E às vezes Tem a outra Que fortalece E diz Olha Eu já passei Por essa fase Porque o luto Ele tem os estágios A negação Tem o momento Que a pessoa Tem a raiva Raiva de Deus Raiva dos outros Do hospital Raiva da doença E vem aquela revolta Tem a depressão Que é a tristeza Profunda Não há doença Em si Tem também A negociação Quando a pessoa Começa A fazer trocas Consigo mesmo A respeito Do seu cotidiano Até chegar A aceitação E não acontece Exatamente Nessa ordem Elas Podem Se inverter A ordem Do que a pessoa Vai sentindo Então O primeiro Encontro Que a gente faz Com as famílias É explicar Esses estágios E perguntar Como você acha Que está Se localizando Dentro desses estágios Aí a pessoa Fala Ela diz Olha Eu ainda não Aceitei Cada pessoa Sente de uma forma Diferente Ninguém sente igual E tem pessoas E tem pessoas Que vivem Um luto Antecipado E quando a pessoa Morre Ela já Conseguiu Elaborar Já não Sofre tanto Então Já que a gente Está falando Aqui No Instituto Revoar Qual é o endereço Para que O nosso Alespectador Que passou Por isso Está numa fase Difícil Ele possa Fazer esse contato Você pode Entrar Lá na rede Do Instituto Revoar Pode falar No direct Do Instagram Que a gente Vai poder Responder você Passar o link Do grupo E vamos Acolher Essas famílias Que estão passando Por isso Porque a gente Tem um zelo Muito grande Esse é o maior Intuito Do Instituto Revoar Nesse momento Que é ajudar As pessoas A passar Por essa Dificuldade Da perda De alguém Significativa Porque o preço Do luto É o amor A gente Só se sente Enlutado Porque a gente Ama de verdade Boa Elaine O programa Já está na reta Final Você também Está nas redes Sociais Sim Quem quiser Me acompanhar Você pode Entrar Elaine De Tommy M Y No final E também Pelo Instituto Revoar Instituto Revoar E eu vou ter O maior prazer De poder falar Com você E te ajudar No que você Precisar Que legal Muito bom Saber disso E o Viver Mais Você sabe Também está Nas redes sociais Terminou aqui O programa Você pode ir lá No nosso canal No Youtube Viver Mais Com Ian Gomes E acompanhar Novamente A entrevista Compartilhar Com seus amigos Segue Ian Gomes Jornalista No Instagram No Facebook Que a gente Se encontra lá E aqui No Viver Mais Elaine Foi uma alegria Pena que a gente Não pode dar um abraço Mas é como eu disse Na semana passada Conversando aqui Com a Mariane A gente não está Com esse contato físico Mas os corações Estão próximos Isso é o que importa Nesse momento É verdade Muito obrigada Pelo convite Fico muito feliz Por ter estado aqui E ajudado as pessoas Que estão em casa Um abraço Sem dúvida Eu ajudo Um abraço Para você também Que está aí em casa Viver Mais Viver Mais Fica por aqui Até o nosso próximo encontro Combinado? Apoio cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara E aí E aí E aí E aí E aí